Também nesta quinta-feira, técnicos do Ministério da Saúde e da Caixa Econômica visitaram as obras de construção do Hospital de Maternidade Cidade Saúde. Acompanhe. Acompanhados do prefeito Edson Magalhães, os técnicos do Ministério da Saúde e da Caixa Econômica foram conferir de perto o andamento da obra do Hospital Cidade Saúde, no Acampamento dos Adventistas. A visita técnica também contou com a presença da deputada federal Norma Iube, do presidente da Câmara, Wendel Lima, e dos secretários municipais. Orçado em cerca de R$ 26 milhões, a construção do hospital é o resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o Ministério da Saúde. A estrutura terá 100 leitos de internação e 40 de UTI, além de pronto-socorro adulto e infantil, centro de tratamento de queimados e maternidade com parto humanizado. Cerca de 60% da obra já foi realizada.